Eu entendo demais o torcedor que defende e o pau tá comendo uns comentários aqui. Com pau e meio você compra outro, cara. É o seguinte, porque aí o cara fala, porra, manda ele embora, fica com o Prachete, Zé Gabriel... Não, com pau e meio você compra outro, porra. É esse que é o ponto. O problema não é a saída do pai, é a reposição. E aí, tem um receio que o Vasco tem feito muito isso. Ele paga 600 mil, ouvi dizer pro Serginho, ele paga 600 mil no Rojas, ele pagava um milhão no Medel... O Vasco tem jogadores medianos com salários absurdos. E cláusulas de que se bater número X de jogos, o cara ganha mais 2 milhões de euros. Quem fez esse contrato, irmão? Boa parte de alguns deles agora foi o Alexandre Matos. Como é que é isso aí, cara? E o que eu não consegui entender, Rica, que acabou que tu não me respondeu, é que o Matos sai do Vasco agora e aí a janela dele no Cruzeiro é... Caio Jorge, Dudu que tava fechado e o Dudu que o Rui acorda, Matheus Henrique, Lautaro Dias, Cássio... Porra, dinheiro. Mas ele também teve o dinheiro no Vasco. Aí a questão é, era a 777 que brecava, não deixava o cara fazer? O que eu sei é que a 777 é tão esquisita nos negócios dela que em determinado momento de um ano atrás, mais ou menos, ou um pouco mais até, alguém, não vou falar quem, chegou no Vasco e falou assim, 777, nós precisamos contratar o Paulinho de volta e o Scarpa. Nós temos condição de trazer os dois jogadores. E tem, o Vasco tinha condição. Não, não, não. Cara, esses dois jogadores botam o Vasco no G4. Com o lado brasileiro. Não, não, não. Cara, esses dois jogadores mudam completamente o time do Vasco. Não, não, nós precisamos contratar outra coisa. Aí vai lá, vende o PEC, pega o mesmo dinheiro quanto o Tatuadson. Aí vai na tua confiança. Pra você, é muita burrice ou é sacanagem? Eu começo a achar já que é a segunda opção. Então, eu também não posso acreditar que alguém que gerencia o futebol de um clube do tamanho do Vasco seja tão incompetente. Eu não posso acreditar nisso. Não é possível. Porque eu e você no futebol manager não faríamos tal idiotice. Como é que o cara que gerencia o Vasco... Peraí, cara. Aprende lá com o rival, então. Já que você tá falando do rival, aprende lá. O rival pega o menino, bota o menino no meio de um monte de craque, vende o menino por 50 milhões e contrata duas soluções na lateral e no meio. Titular. O time importante valoriza o menino. E não faz um time de menino achando que os meninos vão estourar e vão se vendendo... O que a 777 acha? Se ela botar um time de juniores ali, todo mundo vai aparecer e ser vendido por 50 milhões de dólares? Você vai queimar o time inteiro, seus imbecil. Você vai queimar todo mundo, até quem vale. Porque eles não vão ter como aparecer. Eles vão aparecer mal, eles vão aparecer errado. Só que você vai explicar isso pra uma porra de uma empresa... Então, assim. Ou sacanagem ou burrice. Eu tenho muita dúvida nessas horas de qual ficar. Porque às vezes a burrice é tão grande, cara. Que você até duvida, sabe? Então, é difícil de engolir, cara. É bem difícil de engolir os contratos do Vasco, algumas contratações. Eu não acho o time do Vasco ruim. Eu não acho ruim, tá? Eu acho que o Vasco tem time pra estar em décimo tranquilo. O Vasco não tem time pra passar o que ele tá passando, não. Só que aí junta. Política. Crise. Junta a porra toda. E dá no que dá. Se ele estiver completo, dá pra fazer uma campanha de... Mas o problema é que a gente tá... Além das merdas, a gente ainda é azarado. Que aí tu perde numa semana, literalmente, Paulinho e Jair por ligamento no joelho e vão voltar sábado e lá deus quando. Sim, sim. Outubro, novembro. Em que condição vão voltar? Não, tudo no gosto da errada. É bem incrível. É bem inacreditável. Aí eu paiei logo na estrela do Brasileiro. Tem uma alegria... Será que vocês pegaram a zica do Botafogo? Não estou começando a achar. Será que o Botafogo passou pra vocês a zica? Tem uma galera que brinca que é o rebote do Pai Santana. Olha. Porque, rapaz, vocês estão numa zica que eu vou te contar, viu? Eu vou te contar, viu? É capaz do Coutinho chegar aqui e torcer o joelho na primeira semana. Não faz isso não, cara. Puta que pariu. E aí, galera? Curtiu o corte? Aproveita, então, já se inscreva aí no canal pra fortalecer o nosso trabalho. Duas vezes por semana a gente grava novos episódios. Os cortes soam aí todo santo dia. Então, você que quiser dar uma moral pra gente e ajudar a família futebolar, se continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte.